Vai 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 E com roupa, linda mãe, você gosta do que eu quero Sequestrar o tom, sequestrar o doi, o doi é meu amigo Eu vou pra torrescate, eu vou pra torrescate, eu vou pra torrescate E tu sou doido, eu não quero por isso, eu não quero Tu sou bem perigoso, e se matar o doi, e se matar o doi Não vou comer gostoso, eu quero o doi que eu te doce O Maria Gasolina, se você, eu te dou a pinca no meu pé O Maria Gasolina, eu vou pra torrescate, eu vou pra torrescate O meu Deus sempre queria, ter um carro todo dia pra sair com essa mulher O com o barulho da buzina, com cheiro de gasolina, só que eu não quero Tá mulher do flor, tá mulher do flor, tá mulher do flor, cadê meu amor Tá mulher do flor, tá mulher do flor, tá mulher do flor, cadê meu amor Agora vem, saca a dor, saca a dor, pedi papai Exclusive, vem aí pra sair o programa de...